No dia 2 de fevereiro, Juazeiro se reveste de luz para reverenciar Nossa Senhora, invocada sob o título das candeias. Este ano, a programação foi diferente. A tradicional procissão das luzes, que iluminava as ruas da cidade, por exemplo, não aconteceu. E nós estamos nesse tempo de pandemia, já é o segundo ano consecutivo, que devido ao enfrentamento à Covid-19, não está sendo possível realizarmos esta procissão. Mas sim, a bênção das velas em todas as celebrações, incentivando as famílias para que às 18 horas, em casa, no trabalho, onde quer que estejam, possam rezar, pedindo que a luz, que é Cristo, que veio para iluminar todas as escuridões, ajude-nos a vencer este vírus, que tem ceifado tantas vidas no Brasil e no mundo. Mas em frente à igreja, um altar foi montado para veneração e oração dos fiéis. Nele, estava a imagem primitiva de Nossa Senhora das Dores, encontrada pelo Padre Cícero, quando chegou na então capelinha de Juazeiro. Iniciada pelo Padre Cícero Romão, a festa e romaria de Nossa Senhora das Candeias é uma das mais belas celebradas em Juazeiro do Norte. Nela, os romeiros que por aqui passam, guiados pela luz da fé, buscam, por intermédio da mãe, encontrar a verdadeira luz que resplandece do coração de Jesus. Eu vim para o Juazeiro do Norte buscar paz e que acabasse essa pandemia. Pedir ao Padre Cícero e à mãe das dores, principalmente a Jesus. A felicidade da gente é grande demais, o sonho de a gente trabalhar quatro, cinco meses, fazendo todo o esforço para vir para aqui. Quando chega aqui, a gente chega no paraíso. A gente se vê na capital da fé, no momento de fé, onde a gente vem aqui se fortalecer, buscar energias positivas, agradecer, renovar pedidos e, acima de tudo, manter a nossa sintonia cristã com o nosso Pai Maior, que é Deus misericordioso. É essa fé do povo romeiro que encanta Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, que presidiu a missa solene de encerramento da Romaria. Em toda a Romaria, o que chama a atenção é o romeiro, que traz, confiantemente, até o altar do Senhor, suas alegrias, suas dores, suas esperanças, seus sonhos, com destaque, infelizmente, para as dores. Isso nos ajuda sempre a nos sentirmos romeiros, todos nós. Essa tem sido a minha experiência em novembro do ano passado e agora na Romaria das Candeias. Padres da Diocese de Crato e sacerdotes romeiros concelebraram a Eucaristia ao longo dos dez dias de festa. Esse missionário passionista veio da cidade mineira de Barbacena. Me senti bastante emocionado em celebrar este momento aqui. Acredito que justamente esta Romaria, a demonstração de fé, de piedade, de todo o povo, de todos os romeiros, é justamente a prática de tudo aquilo que eu pude estudar durante os meus anos de teologia, do curso de teologia. Aqui se dá de fato a prática. É a fé viva, a fé do povo, a fé que transborda do coração dos fiéis, do coração dos devotos. E guiados por essa fé, agora voltam para as suas comunidades, mas com um propósito, ser portadores da luz a exemplo de Nossa Senhora. De Juazeiro do Norte, Ceará, Nayane Moreira, para a TV Web Mãe das Dores.